Item 4, processo de abertura de audiência pública, com vistas a acolher subsídios e informações para o aprimoramento da proposta orçamentária do Operador Nacional do Sistema Elétrico para o ciclo de julho a dezembro de 2015. Diretor relator, Dr. Tiago Corrêa. É competência da ANEL a aprovação do orçamento anual do ONS, conforme dispõe a Resolução 373 de 99, bem como seu estatuto aprovado pela Resolução Autorizativa 328 de 2004. Em atendimento ao ofício nº 671 de 2014 da SFF, que trata da compatibilização do ciclo orçamentário do ONS com o ano civil, foi aprovada em 17 de abril de 2015, em Assembleia Geral Ordinária, a alteração do artigo 34 do Estatuto do ONS com relação ao novo período a ser adotado. Então é justamente para a gente adequar com o ano civil que o ciclo agora é só de um semestre, normalmente seriam ciclos de 12 meses. Em 28 de 4 de 2015, o ONS submeteu à aprovação da ANEL a proposta orçamentária referente ao ciclo de julho a dezembro de 2015, bem como o plano de ação para os próximos 36 meses. A citada proposta foi aprovada pelo Conselho de Administração e homologada pela Assembleia Geral Ordinária em 17 de abril, conforme mencionado anteriormente. De acordo com o ONS, a expectativa da execução orçamentária para o ciclo vigente, que é 2014-2015, está estimada em R$ 517.200,00, correspondente a 98% do valor total aprovado pela ANEL, sendo que, consoante informado pelo próprio ONS, as justificativas referentes aos desvios serão encaminhadas através do relatório de prestação de contas, conforme a sistemática vigente, em até 60 dias após o encerramento do ciclo em referência. Sobre o tema, a SFF emite a nota técnica 135, de 6 de maio de 2015, e em 2 de 2 de 2015, o processo foi me distribuído ao relatório. Procuradoria, trata-se aqui do processo regular de fixação da proposta orçamentária do ONS, que está sendo aqui submetida à audiência pública por força do artigo 4º, parágrafo 3º. Uma técnica que está tratada na nossa resolução 2.373, de 1999, e também tem previsão no decreto 5.081, de 2004, que trata do ONS. Entende a procuradoria que a matéria está em condição de ser submetida à audiência pública. Para o ciclo de julho a dezembro de 2015, o valor total proposto é de R$ 275.706.000, sendo R$ 252.712.000, referentes ao orçamento de custeio, R$ 18.200.000 ao plano de ação e R$ 4.794.000, relativo às aquisições e benfeitorias, para permitir uma comparação da proposta orçamentária com o período de julho a dezembro de 2015, com a proposta aprovada pelo período de julho a dezembro de 2014, as rubricas que compreem este orçamento foram atualizadas pelo IPCA, com exceção de arrendamentos e aluguéis, que foram atualizados pelo IGPM, e dos itens com base em dólar, que foram atualizados conforme a variação cambial. Como fonte do orçamento do INS, partir de seco de julho a dezembro de 2015, estão sendo contabilizados os recursos provenientes dos encargos de uso de transmissão, das contribuições dos associados, além de outros recursos referentes à disponibilidade de caixa prevista, conforme o discriminado a seguir. Então, tem os encargos de transmissão, a previsão é R$ 261.164.000, e que equivale a um pouquinho menos de 95% do orçamento previsto. A contribuição dos associados, o valor da contribuição para o ciclo é estimado em R$ 8.542.000, o que representa 3,10% do total. E os outros recursos, com base na expectativa de desembolso projetada para os fins do ciclo vigente, foram considerados o valor de R$ 6.000.000, referentes à disponibilidade de caixa, para o início do próximo ciclo orçamentário, que representa 2,18% do orçamento total pleiteado. Em relação às despesas operacionais, o principal item do orçamento é pessoal. Então, o orçamento pessoal tem o valor de R$ 144.056.000, que representa 50,8% do total do orçamento proposto pelo INS, para o próximo ciclo. E considero as seguintes premissas. O aumento do quadro atual de R$ 7.776,00, com proposta de crescimento de 6 profissionais de nível técnico, passando para R$ 782,00 empregados. 97,1% da folha de salário líquida para despesas com encargos e benefícios calculados de acordo com a legislação e o acordo coletivo trabalhista vigente. Índice de correção salarial projetado em R$ 8,4,00, que é o índice de IPCA verificado de setembro de 2014 a março de 2015, e a expectativa para o período de abril a agosto de 2015, com base no relatório FOCUS do Banco Central. Continuidade da aplicação da política de meritocracia, prevendo 2% da folha de salário líquida. E previsão de até 12 remunerações para aplicações do programa de performance organizacional, considerando as metas. E previsão de 1,5% da folha de salário líquida, destinada aos desvios de mercado e retenção. Deve-se registrar que a proposta contempla um crescimento de 12,8% dos gastos com o pessoal próprio. Os gastos propostos para serviços terceiros representam 17,3% do total do orçamento proposto pela ONS para o próximo ciclo, com um acréscimo de 17,4% em relação ao mesmo período do ciclo vigente, que basicamente utiliza as cláusulas contratuais de reajuste, basicamente o PCA e o crescimento do serviço. Arrendamento aluguel, orçamento total dessa rubrica para o próximo ciclo é de 13,174,000, representando um acréscimo de 5,2% em relação ao período de julho, que corresponde ao IGPM. O serviço da dívida, o valor total do serviço da dívida para o próximo ciclo está estimado em 1,165,000, com uma redução de 19,5% em relação ao atual. Em relação aos encargos sobre a receita, nessa rubrica está previsto que os encargos que incidem diretamente sobre a receita e se a ESP e o FINS terão um acréscimo de 8%. Os demais tributos, o valor projetado para o próximo ciclo é de 7,117,000, superior ou igual ao período do ciclo orçamentário vigente, um aumento de 19,3%. E a projeção do resultado, tudo o posto, espera-se com resultado de superávit para o ciclo julho a dezembro, de até 18,120,000. Em relação ao plano de ação, na definição do INES, os programas constituem o nível superior da organização das suas ações, ou seja, são os meios para os quais pretende alcançar seus objetivos estratégicos, enquanto que os projetos são compreendidos como um conjunto articulado de ações relacionadas a um determinado programa. O orçamento do plano de ação para o ciclo está estimado em 18,2 milhões, com um acréscimo de 12,7% em relação ao valor do ciclo vigente. Do total do orçamento do plano de ação para o próximo ciclo, 5,762,000 referem-se a custeio e 12,438,000 a investimento. Tudo posto, considerando a necessidade da compatibilização do ciclo orçamentário do INES com o ano civil, concluo que a proposta de orçamento do INES para o ciclo de junho está em condição de ser submetida à audiência pública. Aqui vale registrar que nós estamos levando a proposta como apresentada pelo INES. A SFF está realizando uma análise detalhada de cada item das rubricas e, eventualmente, haverá alguma correção. mas o que está em audiência pública é o proposto pelo INES. O que foi feito até agora foi somente um teste de consistência. Foi feita a análise dos itens das rubricas. Então, pelo exposto e com base no que conta do processo 48.500.001984, de 2015, dígito 26, voto pela abertura de audiência pública, objetivando colher subsídios com vistas à aprovação da proposta do orçamento para o ciclo de julho a dezembro de 2015, na modalidade de intercâmbio documental. Aí aqui, eu peço desculpa à diretora, ele tinha concordado num prazo de 20 dias, eu não corrigi o voto. Aí eu faço esse ajuste. Em discussão, eu acho que é interessante, além disso, dizer o porquê que nós estamos fazendo, tem que colocar aquele parágrafo lá em cima, né, Tiago? Porquê que nós estamos aí fazendo com um prazo inferior a 30 dias, haja visto que esse é um processo que, anualmente, nós temos que deliberar. Então, de alguma forma, deveria ter chegado aí a relatoria com maior antecedência, né? Considerando que a proposta foi aprovada em abril, né, pela ONS, e que chegou para a gente no dia 28 de abril. Então, daria tempo de ter chegado um pouquinho mais cedo, né? É verdade. Em votação? Eu voto com o relator. Também voto com o relator. E proclamo que a diretoria decidiu conforme relatado pelo diretor-relator. Próximo item.